Começaram hoje no plenário da Câmara dos Deputados as discussões do relatório aprovado em comissão especial que recomenda a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Neste momento, partidos da base aliada e da oposição continuam o revezamento a que tem direito de uma hora na tribuna da Câmara dos Deputados para se manifestarem em relação ao processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff que para ser aberto precisa de 342 votos favoráveis na votação marcada para o próximo domingo à noite. Mais cedo, cinco partidos já utilizaram a palavra na tribuna seguindo a ordem da maior para a menor bancada. Parlamentares da base governista rebateram o relatório aprovado em comissão especial nesta semana do deputado Jovair Arantes. Apontaram inconsistência dos argumentos e afirmaram que a presidenta Dilma Rousseff não deve ser afastada. A presidenta Dilma pode errar e acertar. O nosso governo tem erros e acertos, mas vocês estão há meses e não comprovam um único crime contra a presidenta. Me apresentem uma prova. Impeachment sem crime de responsabilidade, sem dolo, sem culpa é golpe, senhoras e senhores deputados e deputadas. E eu peço àqueles que ainda estão em dúvida, na dúvida preservem a democracia, na dúvida preparem projetos, apresentem candidatos, mas não queiram rasgar a constituição brasileira. A consciência democrática brasileira se mobilizou. E hoje, de um lado, estão aqueles que da foto estavam sobre abertura dos trabalhos da mesa. Os que defendem o impeachment hoje lideram, sempre defenderam o regime militar, a repressão, a tortura. E os que são contra, defendem esse que é o maior patrimônio do povo brasileiro, que é o respeito à vontade popular. A minha manifestação é de alegria em saber que do dia 18 para cá, o país se unificou em torno da democracia e da legalidade democrática. E nós temos que saudar esse mundaréu de gente que está nas ruas do Brasil, se mobilizando e gritando fora o golpe. Isso, para nós, é fundamental. As ruas, a sociedade civil organizada está mobilizada. Os intelectuais, os juristas, o sem número de personalidades, todos e todas envolvidas na luta pela democracia. O PDT diverge do relatório apresentado pelo eminente relator e não acata as suas razões por entender essencialmente que a imputação não caracteriza crime de responsabilidade e por entender também que estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos por via de consequência o Estado Democrático de Direito. A simples inexistência de um atentado contra a Constituição Federal caracteriza uma relevante impossibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Senhor presidente, a lembrança do ministro Cardoso sobre a ausência de ação dolosa da intenção de dolo da presidente por si só já descaracteriza o crime de responsabilidade previsto na Constituição como pré-requisito para o impeachment. Nós queremos dizer a todos os homens e mulheres que nós venceremos mais uma vez. Não é a presidenta Dilma que vai vencer, quem vai vencer é a democracia, quem vai vencer é a luta contra o ódio, é a luta contra a intolerância, é a luta e a certeza de que os de baixo podem dormir. Podem levantar o dia sonhando para ver seu filho indo à universidade, indo à escola, indo à rua fazer manifestação. Nós queremos um país cada vez mais justo, por isso nós confiamos que esse plenário dará a vitória, não dará o golpe. Fora do plenário, os parlamentares também defenderam aqui no Salão Verde que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu atentado, crime de responsabilidade ou violou a Constituição. É uma disputa de projetos nesse momento. As forças que defendem o impedimento são as forças políticas conservadoras. Sob a liderança de setores dos meios de comunicação e mesmo aqui no Congresso, de pessoas que apoiaram o golpe em 64, de pessoas que não têm compromissos com a democracia e que também não têm compromissos com a justiça social. Está em golpe também, está em processo de golpe no país, um retrocesso com relação às políticas sociais. É o fim do Bolsa Família, é o fim do benefício de prestação continuada, que garante às pessoas pobres com mais de 65 anos e que tenham deficiência, que sejam portadoras de deficiência, o benefício corresponde ao salário mínimo por mês. É o fim do Minha Casa e Minha Vida, do PRONAF, é uma opção de colocar os dinheiros do Estado brasileiro a serviço dos mais ricos e das classes sociais mais poderosas. O impeachment está na Constituição, mas impeachment sem um crime claro, sem dolo, de quem o cometeu, o presidente da República, não existe. As sessões aqui na Câmara dos Deputados devem adentrar a madrugada deste sábado, porque ainda existem 19 partidos para utilizar o direito de uma hora para se manifestarem na tribuna em relação ao processo de impedimento. Neste sábado, a sessão está marcada para começar às 11 horas, com deputados, com 249 deputados inscritos para se manifestarem em relação ao processo. Cada deputado pode falar por até 3 minutos, alternando deputados a favor e contra o processo de impedimento. O responsável pelo relatório na Comissão Especial, deputado Jovair Arantes, pode se manifestar depois de cada deputado ou fazer intervenções no final dessas sessões que vão se iniciar, como falei, às 11 da manhã deste sábado. Já no domingo, a sessão está marcada para começar às 2 horas da tarde. E a chamada nominal de deputados do Norte para o Sul e vice-versa, para a votação deve acontecer a partir das 2 horas, por volta das 3 horas da tarde. E a votação deve se encerrar aqui na Câmara dos Deputados, entre 9 e 10 da noite. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Obrigada, Paulo. Obrigada. Obrigada, Paulo.